Sobre essas apreensões de veículos motorizados em situação irregular no leste de Minas, Miguel Brás e Wellington Cunha conversaram com o comando da 8ª Região da Polícia Militar, Unidade Militar responsável pelas prisões e apreensões registradas desde o fim de semana do Natal. E o Miguel vai contar aqui pra gente. Nico, as manobras arriscadas e o barulho das motos em rolezinho têm tirado o sossego de muita gente, viu? Principalmente nessas celebrações natalinas. Só pra se ter uma ideia, aqui em Governador Valadares, seis pessoas foram detidas e quase 50 motocicletas apreendidas. A gente vai conversar com o comandante da 8ª RPM, Região de Polícia Militar, Paulo Henrique Cardoso, que vai falar sobre a operação que vai continuar aqui na nossa região. Coronel, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Muito obrigado pela sua participação. Fala um pouquinho pra gente. As ações, as fiscalizações vão continuar aqui na região, né? Bom, muito obrigado pela participação e oportunidade que a gente tem. Nós tivemos, então, os adventos, né, nesse período de festas natalinas, do que uns chamam de grau e outros chamam de rolezinho. A primeira coisa que é importante é a gente distinguir o que é grau e o que é rolezinho. Grau é uma atividade até esportiva, onde as pessoas que gostam dos motociclistas, eles praticam essa atividade no local fechado, autorizado pelo governo municipal, com o alvará de funcionamento, com segurança para os participantes, com segurança para as pessoas. É um evento legítimo. Isso é uma coisa. Rolezinho é outra. Rolezinho é uma atividade criminosa, onde as pessoas saem e praticam crimes de trânsito diversos, infrações de trânsito diversos e perturbação do sossego, que é uma contravenção penal. Isso é ilegal. Contrário todas as normas que nós temos em vigor, e a polícia militar, ela tem pura obrigação se fazer frente. Por isso, nós implementamos a operação Barulho dos Infernos. Esse nome, Barulho dos Infernos, é uma analogia que nós estamos fazendo a como as pessoas se sentem quando ligam para o 190. Por favor, polícia, venha aqui atender a gente, que aqui está um barulho dos infernos. Então, nós estamos implementando essa operação no Natal, vai ter no Ano Novo, e a principal informação que a gente passa, ela é uma operação ininterrupta, que nós teremos ao longo de todo o ano de 2024, porque a perturbação do sossego, ela não acontece só nos finais de ano. Acontece durante todo o ano, e a gente vai combater incisivamente esse tipo de atuação. Senhor Coronel, por outro lado, também na polícia, verifica a situação do veículo, se está regular ou irregular, que acaba criando outra penalidade. Várias. Foram 52 motocicletas que foram apreendidas só no período de Natal, de 24 para o dia 25. 42 só em Governador Valadares e outras 10 em outras cidades da nossa oitava região. Todas elas estavam com problemas relacionados a infrações de trânsito. Essas motos, então, elas são apreendidas, são feitas devidas notificações. Motos sem placa, motos com placas que estavam lá com fita isolante para tampar, para não passar em radar, para não ser identificada. Motociclistas sem capacete, enfim, uma infinidade de infrações de trânsito. Por isso, as motos foram apreendidas e lavrados os autos de notificação de trânsito. E as providências agora serão tomadas administrativamente, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E nos casos dos crimes de trânsito, é importante ressaltar, a infração penal vai ser tratada por meio judicial. E eu gostaria de aproveitar uma oportunidade. Tem algumas pessoas que são orientadas, mal orientadas, onde elas praticaram, elas abandonaram a moto, fugiram, não foram presas no dia, e a moto foi apreendida. Então, essas pessoas se deslocando para os estabelecimentos dos quartéis, para as delegacias, e falsamente alegando que a moto foi furtada, para querer pegar essa moto. Às vezes são orientadas por algumas pessoas a irem denunciarem que foram furtos para poder pegar. Isso é outro crime. Denunciação falsa de crime. A pessoa pode sair do quartel, da delegacia, presa por estar denunciando um crime que não aconteceu. Porque nós temos filmagens, nós temos imagens, nós temos fotografias, nós temos registro pelo serviço de inteligência. Então, essas pessoas ficam alertas. Cuidado se você vai noticiar que a sua moto foi furtada sem tecido, porque você pode estar cometendo um outro crime, que é um crime previsto no Código Penal de Denúncia Falsa de Crime, e você ser presa por esse outro crime. Muito bem, coronel. A gente agradece a sua participação aqui conosco pelo Balanço Geral. Uma ótima terça-feira para o senhor. Pois bem, Nico, como foi esclarecido aí, né? De repente era dúvida de muitos a diferença entre grau e rolezinho. E claro, a operação Barulho dos Infernos vai continuar aqui na área da 8ª Região de Polícia Militar. Eu volto com você, Nico. Legal o nome da operação Barulho dos Infernos, hein? Ah, esse nome veio a calhar. Barulho, mau barulho dos infernos mesmo.